Viúva Neuta Você conhecia o falecido dela? Nem eu, nem ninguém Viúva Neuta chegou aqui em Boiadeiro e já era viúva Abre o olho, mãe Eu vi o jeito que a gente olhou, tá? Sem nada Quem foi que espalhou essa conversa, Rerinha? Que o Dinho tá gostando de mim? Todo mundo, madrinha E é verdade, meu Pra falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Dos estantes Junto aos céus O senhor põe na minha conta aí, viu? E promessas juramos Reviver os momentos De sonho Para o meu carro, Dinho Eu tô sordinha aqui, eu não sei o que eu falo Pelo de Deus, a senhora vai pegar o risco nessa chuva Eu tenho que sair daqui, ó Sério, meu casaco Cara, me dá licença, viu? Coração Meu amor Meu amor A se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Meu amor Que isso Que isso É uma coisa maravilhosa Uma senhora respeitável Olha a sua carinha no espelho Pra matar a saudade Se eu fosse assim Da felicidade 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 As senhoras casavam comigo E promessas juramos Reviver os momentos Dos momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindas do coração Meu amor A se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor A se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Te abraçar Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor A se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Você partir Meu amor Meu amor A se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor A se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Poder parar o tempo Nessa hora Tchau 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 Tchau